A Alterosa Esporte com a bancada democrática eu faço a seguinte pergunta O time que em 12 jogos vence 1, você classifica como, hein, Vitor Moreira? Ela anda sumida, cada vez mais distante O relacionamento do Cruzeiro com a Vitória está meio estremecido, viu? Há quatro rodadas contra o Santos, o resultado positivo até apareceu Quase uma recaída, basta analisar os números do time Dos últimos 12 jogos disputados no Brasileirão, o Cruzeiro só venceu uma partida Sete empates e quatro derrotas completam o retrospecto recente O aproveitamento preocupante nesse período fez o clube despencar na tabela do campeonato Em 13º lugar, a zona do rebaixamento já está rondando a equipe Celeste Atualmente só quatro pontos separam o Cruzeiro do Vasco, time que abre o Z4 Com a situação incômoda na tabela, teve o jogador feliz com um pontinho conquistado Fora de casa, diante do Cuiabá O campeonato difícil que é a Série A, a gente sabe que todo jogo vai ser muito difícil como foi hoje A gente tem que estar pontuando, cara A gente sabe do nosso momento, mas a gente também tem que levar essa importância desse ponto Para casa e saber que a gente também tem que melhorar mais O próximo desafio Celeste é nesta quinta-feira O time recebe o Flamengo no Mineirão Logo em seguida, a Raposa enfrenta o Atlético no primeiro clássico da Arena MRV Desafios complicados Ou apenas mais uma chance Para esse relacionamento conturbado Entre o Cruzeiro e as vitórias